Espero e amo, peço-vos perdão, paz que não têm, não adoram. Não esperam e não vos amam, meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. 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 a Virgem Maria, a Vossa Filha Santíssima, minha Rainha e a Soberana, a vida do meu coração, o fôlego da minha alma. Ó sim, minha Senhora, Santa Ana, Mãe da minha Rainha, minha Rainha também, eu prometo viver, trabalhar e amar a Vossa Filha, a Virgem Maria, por todos os dias da minha vida, como tenho feito até hoje e desejo continuar fazendo por toda a minha vida aqui na Terra e depois com a graça de Deus e dela, também continuar fazendo no céu. Amada Santa Ana, o dia do vosso nascimento é o dia 26 de julho, dia em que nós a festejamos? Amada Santa Ana, o dia do vosso nascimento é o dia 26 de julho, dia em que nós a festejamos? Amada Santa Ana, o dia do vosso nascimento é o dia 26 de julho, dia em que nós a festejamos? Ah, que maravilha! Amada Santa Ana, o dia do vosso nascimento é o dia 26 de julho, dia em que nós a festejamos? E o dia do nascimento de São Joaquim, quando é? Ah, então ele é de outubro. Amada Santa Ana, o dia do vosso nascimento é o dia 26 de julho. Amada Santa Ana, o dia do vosso nascimento é o dia 26 de julho, dia em que nós a festejamos? Amada Santa Ana, o dia do vosso nascimento é o dia 26 de julho, dia em que nós a festejamos? Eu também te amo, porque amas aquela que eu mais amei na terra e amo mais intensamente no céu, Maria, minha filha, meu amor, teu amor, nosso amor. Filho meu, filho caríssimo, sempre tiveste uma terna devoção por mim e nunca te esqueceste de mim em tuas orações e no meu dia, abençoo-te agora por isso e te digo, és meu, pertences a mim, és uma joia preciosa do meu tesouro. E por ti, em troca de ti, daria eu reinos inteiros, abençoo-te. Filho meu, por meio de ti dirijo hoje uma mensagem especial. Sim, eu, Ana, chamo-vos todos a obedecer-lhes as mensagens da minha filha. Ela já passou muitos anos convosco e em breve o tempo dela terminará. Ela regressará ao céu para que então o Senhor dê curso aos seus desígnios e venham então os acontecimentos que purificarão a terra. Sim, depois que estas aparições terminarem, a minha filha nunca mais voltará a este mundo. São as últimas visitas dela e os homens têm desprezado este grande dom que o Altíssimo lhes faz. Eu, Ana, mãe da Virgem Maria, sei o que é conviver com ela. Sei o quanto é doce, amável e bem-aventurada a companhia dela. Sei o quanto o quanto o convívio com ela é cheio de bem-aventurança, é cheio de virtude, é cheio de celestiais, de celestiais favores e bênçãos do Altíssimo. Eu sei também o quanto dói ser privado da companhia e do convívio com ela. Sim, porque quando eu a ofereci ao templo, quando ela tinha três anos de idade, embora o meu prazer fosse realizar a vontade do Senhor e cumprir o voto que a Ele tinha feito, isso não me isentou de sofrer pela separação de Maria, pela privação do convívio com ela, pela privação da presença física dela junto a mim e a Joaquim. Por isso eu vos digo, quando a presença física dela em suas aparições for retirada pelo Senhor dos homens, vossos corações sofrerão muito. A ausência física de Maria, a ausência física de sua voz, de sua companhia, transpassará como uma espada o coração de todos que a amam, pois a medida da dor é a medida do amor. Aqueles que não quiseram estar perto dela, enquanto ela podia estar fisicamente na terra, nas suas aparições, dando as suas mensagens, esses serão acometidos do desespero mais horrível, o desespero de terem desprezado a companhia, a amizade, a doce e terna presença da senhora de todo o criado, da rainha e soberana dos santos anjos. Bem-aventuradas as almas que são fiéis à minha filha Maria e permanecem junto a ela em suas aparições, obedecendo suas mensagens, rezando as orações que ela mesma lhes deu, deixando-se guiar, formar e educar por ela. bem-aventuradas as almas que como cordeirinhos dóceis deixam-se guiar pela minha filha Maria na via da santidade, da perfeição, da graça e do amor. Bem-aventuradas as almas que amam a minha filha Maria, que a defendem dos lobos malvados que a atacam na terra e que querem fazer e que querem fazer desaparecer a presença dela com suas aparições e mensagens da face da terra. Pois essas almas, eu mesma, as protejo, as guardo, cuido delas, providencio tudo o que necessitam e com o meu manto escondo-os e defendo-os dos ataques dos demônios e dos inimigos da minha filha Maria. Bem-aventuradas as almas que dedicam toda a sua vida seu tempo, sua juventude, suas forças, suas faculdades e seus dons naturais e sobrenaturais para propagar as palavras da minha filha Maria. Pois estas almas serão contadas entre os filhos de Deus. iam de ocupar os lugares que os anjos que decaíram deixaram vazio no paraíso. bem-aventuradas as almas que trabalham juntamente com a minha filha Maria, ou seja, fazendo o que ela faz, propagando as suas mensagens, trabalhando para tornar suas revelações, aparições, mensagens e seus videntes às almas do mundo do mundo inteiro. Pois estas almas realizam a maior obra de todas as obras, a maior caridade de toda caridade possível e dão ao Senhor a maior prova de amor que um filho seu lhe pôr de dar. malditas as almas que não trabalham unidos a minha filha Maria, malditas as almas que não trabalham unidas a minha filha Maria e que por não trabalharem unidas a ela em suas aparições, mensagens e locais de aparições dispersam as almas, afastam-nas dela e assim servem ao trabalho do demônio que é afastar ao máximo possível as almas da minha filha Maria pois o demônio sabe que o conhecimento da minha filha Maria leva ao conhecimento de Jesus Cristo e portanto a alma se salva automaticamente e certamente assim que conhece a minha filha Maria e portanto conhece a Jesus seus mandamentos suas palavras e assim alcança a salvação malditas as almas que preferem manter-se afastadas de minha filha Maria realizando obras paralelas e até contrárias a obra que ela realiza nos locais de suas aparições pois essas almas não trabalhando unidas a ela dispersam espalham separam as almas da minha filha e o demônio qual lobo voraz pode desta forma devorar melhor as ovelhas porque elas não tem a proteção da divina pastora que as poderia salvar e proteger malditas as almas que ofendem a minha filha Maria nas suas revelações aparições e mensagens quer por palavras pensamentos por atos e desobediência voluntária pois essas almas fazem-na chorar lágrimas de sangue mas eu vos digo as almas pagarão muito caro por cada lágrima de sangue que fizeram os olhos da minha filha Maria verterem a justiça de Deus manifestar-se-á para vingar a honra e a bondade da sua mãe pisadas e calcadas pelos pés infames dos homens de hoje malditas as almas que trespassam o coração da minha filha Maria com a espada de sua conivência com os inimigos dela com a espada da sua indiferença do seu desamor da sua frieza da sua languidez da sua lentidão em cumprir o que ela manda pois essas almas serão ajuntadas como feixes de joio e serão lançadas na grande fornalha ardente que não cessará nunca de queimar pelos séculos dos séculos malditas as almas que transformam o céu de minha Maria num contínuo e terrível calvário não cessando nunca de ofendê-la e de ofender a nosso Senhor Jesus Cristo com as suas más vidas sem penitência sem oração sem cumprimento e observância dos mandamentos de Deus malditas as almas consagradas que perseguem a minha filha Maria que perversamente negam as suas aparições mensagens e lágrimas e arrastam atrás de si milhares e milhares de almas não entram na porta da salvação e não deixam os outros entrarem malditas almas sacerdotais e religiosas que como outros tantos soldados romanos transpassam o lado de nosso Senhor e transpassam o coração da minha divina filha Maria malditas almas sacerdotais que disfarçados de bons pastores na verdade são lobos vorazes que massacram as ovelhas que devoram as ovelhas sem se importarem com a justiça de Deus e com as contas que Deus lhes pedirá um dia por tudo que fazem malditos homens ímpios desta geração atual que não sentem amor pela minha filha Maria nem por nosso Senhor malditos os homens que vivem dando as costas para ela enquanto ela os procura cheia de amor de bondade de graças e de favores desprezando as dádivas que ela tem para lhes dar e esmagando o coração imaculado dela com o golpe da ingratidão da indiferença e da maldade mas eis que vem o dia o dia da justiça e Deus chamará a cada um diante dele examinará cada um fará as contas com cada um e dará a cada um de acordo com o seu merecimento eu os advirto pouco é o tempo que vos resta gostaria eu de revelar-lhes os dias que vos faltam para o dia do castigo e da justiça mas o Senhor Deus nos proíbe de dizer para que assim naquele dia sejam conhecidos os verdadeiros fiéis dos falsos os bons filhos sejam separados dos maus filhos e assim se faça justiça sem engano algum por isso vos digo convertei vós pouco é o tempo que vos resta o que tendes a fazer fazeio já sem demora o que tendes a fazer por Deus e pela minha filha Maria o que tendes a fazer pela salvação das almas fazeio sem demora pois o vosso tempo é breve eu Ana sou a mãe de todos os filhos da minha filha adotei os todos por meus também e cuido de todas as posses e de todas as propriedades de minha filha santíssima Maria por isso este santuário é meu guardo protejo defendo e o mesmo eu faço com todas as almas que vem aqui com sincero desejo e propósito de amar servir e obedecer a minha filha Maria o senhor concedeu a José o governo de todas as suas posses e a mim também o senhor concedeu o governo de todas as posses de minha filha Maria embora eu também seja propriedade dela sua ceva e sua súdita eu embora seja mãe de Maria sou filha dela sou filha de minha filha e por isso outro desejo não tenho se não fazer aumentar o número dos filhos dela o desejo de aumentar o reino a posse do coração dela e é por isso que todos os dias muitas vezes eu desço do céu para visitar as almas e para tocar nos seus corações para abri-los para prepará-los para conquistá-los para minha querida Maria tal como José eu também procuro uma gruta para ela eu também procuro uma morada que a acolha e que a receba uma alma que lhe diga sim e que a convide para entrar em seu coração e este meu trabalho continuará até o fim até que o número dos eleitos dos filhos dela seja completado e então o seu coração imaculado triunfe avante não há nenhum terço de almas verdadeiramente convertidas e obedientes às mensagens da minha filha Maria portanto há muito que se fazer trabalhai rezai andai falai transmiti caminhai lutai sem descanso até que o número dos filhos de Maria o número de seus súditos o seu reino a sua posse seja plenamente conquistado e completado e então venha para o mundo o reinado de amor dela com o triunfo do seu coração imaculado e também com o triunfo do meu amor materno sim pois quando o coração de Maria triunfar e todos os corações a amarem e com ela por ela e nela amarem o Senhor de todo o coração e com todas as suas forças eu também terei triunfado porque verei realizado o meu mais profundo e ardente desejo que todas as almas em toda humanidade amem honrem obedeçam louvem a Deus por meio de Maria com Maria e na minha filha Maria a todos a paz a paz Marcos não é a última vez que me verás eu voltarei aqui no terceiro domingo de maio para estar contigo mais uma vez amada Santa Ana podeis abençoar as vossas imagens que hoje todos adquiriram e irão entronizar em seus lares amém Ai, é mesmo Que maravilha Ai sim, eu me prepararei, me prepararei Ai, eu gosto tanto deles Sim Muito obrigado, graças, 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 muitas graças Sim, glória a Deus, bendito seja o nome dele Pela sua grande misericórdia para comigo Até breve Até breve Amém 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 E aí Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Depois dessa mensagem que Santa Ana deu, eu não tenho nem palavras, só me resta realmente calar, não é? Tudo que ela disse, diante de tudo que ela disse, toda língua emudeça, inclusive a minha, não é? Mas não é um silêncio de... De aterramento, né? Apenas, mas sim um silêncio de alegria, de gratidão, um silêncio de alguém que não tem nem ideia de como começar a agradecer um tal favor, um tão grande favor como esse que eu acabei de receber. A única coisa que eu quero ajuntar ao que Santa Ana disse é que durante a aparição, além das coisas pessoais que ela disse para mim, Eu perguntei a ela se o dia 26 de julho, que é o dia da sua festa juntamente com São Joaquim, era o dia do nascimento dela, né? Porque todo mundo celebra esse dia sem saber se foi nesse dia mesmo. E Santa Ana me disse que não, que no dia 26 de julho foi o dia da morte dela e de São Joaquim, ou seja, do nascimento deles para o céu, para a vida eterna. O dia do nascimento dela é 12 de maio e diante da minha felicidade, da minha alegria por conhecer essa data, perguntei a ela que dia São Joaquim nasceu. E ela me respondeu que ele nasceu no dia 18 de outubro. Então eu exclamei, ah, então ele é de outubro. Ela disse sim. E o dia do nascimento de José, você já sabe que é 10 de fevereiro, portanto, daqui a alguns dias, não é? Daqui a poucos dias vai ser o aniversário de São José. Inclusive, no dia, vai ser um sábado, se eu não me engano, né? Véspera de nossa hora de Lourdes, dia 11. Nós vamos ter aqui a intercessão que nós sempre fazemos todos os sábados, às duas horas da tarde. E, portanto, vai ser uma intercessão festiva em honra do aniversário de São José. As pessoas são esquisitas. No dia do aniversário de São José, quase ninguém vem aqui, mesmo tendo cenáculo. E depois, no dia 19 de março, ficam perguntando se vai ter alguma coisa de São José aqui. Ora, já que a gente conhece, por revelação, que o dia que São José nasceu é 10 de fevereiro, então a nossa obrigação é vir aqui no dia do aniversário dele dizer obrigado a ele. E as pessoas, não sei, ou não leem as mensagens, ou não prestam atenção, quando a Nossa Senhora revela as coisas, os dias dos aniversários dela, de São José, ficam tudo perdidos. Pensa que São José nasceu dia 19 de março. Dia 19 de março, ele morreu. O dia em que ele nasceu é dia 10 de fevereiro. Por isso, a gente celebra a festa do aniversário dele aqui, desde que foi revelado isso, todo ano, no dia 10 de fevereiro. Então, as pessoas precisam prestar mais atenção e ler mais as mensagens, para estar mais por dentro das coisas. Não leem as mensagens, ficam completamente por fora, e aí depois não sabem o que está acontecendo. E agora conhecemos o aniversário de Santa Ana, que é 12 de maio, e o de São Joaquim, 18 de outubro. E não parou por aí. Nossa Senhora, ou melhor, Santa Ana, que a gente também bem pode chamar de Nossa Senhora Santa Ana, ela me deu a bênção, durante a aparição, uma bênção demorada, longa, rezando longamente sobre mim, e depois da mensagem, abençoou essas imagens dela, que vocês hoje adquiriram. Essa imagem, portanto, se torna sinal da presença, meio, instrumento da presença de Santa Ana, onde quer que ela esteja. E Santa Ana me disse que no aniversário das aparições, quarta-feira que vem, dia 7, nós vamos ter aqui o cenáculo da festa, com a aparição também, virão com Nossa Senhora dois santos, dois também que eu amo muito. Um deles é São João Apóstolo, Joãozinho, que eu gosto tanto dele, porque ele, para mim, é um exemplo de amor, de devoção verdadeira à Santíssima Virgem. Ele, dentre os apóstolos, devia ser um dos que mais amava, ou talvez até o que mais amava a Santíssima Virgem, para que Nosso Senhor, com certeza, o escolhesse para cuidar da sua Mãe Santíssima, depois da sua ascensão ao céu. Então, ele, para mim, é grande, é muito grande mesmo aos meus olhos. E a outra santa que virá com ele, Nossa Senhora, é Santa Eulália, a santa do dia 12 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário, portanto, é a santa do meu dia. Ela é também uma virgem, mártir dos primeiros séculos cristãos, foi também, por ser muito bela, muito cortejada, tal como Santa Bárbara, Santa Inês, Santa Águeda. Muitos jovens queriam a mão de Santa Eulália, mas ela recusou a todos, dizendo que era católica, cristã, que tinha se consagrado a Jesus e que só amava só Jesus e a mais ninguém. E, por isso, quando foi ameaçada de ser denunciada como católica para as autoridades da época, ela disse, espera aí, não é preciso que me denuncieis, eu mesma irei me entregar. Então, ela foi, se entregou e foi torturada. Inclusive, uma das torturas que lhe foi infligida e que a fez sofrer muito, foi o fato dela ter todos os seus dentes arrancados com alicates de ferro, sem anestesia, porque naquela época não existia isso. Depois, por fim, foi torturada, finalmente foi decapitada, se não me engano, e, portanto, entregou sua alma a Deus. Por causa disso, por ter todos os seus dentes arrancados, a força da boca, ela é a padroeira dos dentistas, de todos aqueles que cuidam dos dentes, que tratam das doenças dos dentes. Por isso, Santa Eulália é a padroeira mundial de todos os dentistas, do mundo inteiro. E ela é, portanto, aquela que nos ajuda nas dores de dente, nas inflamações dos dentes, nas doenças da boca, no câncer da boca, da gengiva, da língua, de toda essa região bucal. Por isso, hoje em dia, em que tem tanto também a incidência do câncer de gengiva, da boca, devemos invocar muito a proteção dela para que ela nos livre, se tal for a vontade de Deus, dessas doenças malignas, tão terríveis. Mas Santa Eulália também deve ser muito invocada para um outro tipo de doença da boca e da língua, a doença do pecado oral. Porque a língua do ser humano é um dos maiores meios pelo qual o demônio leva as almas deles mesmos à condenação. Os pecados da língua não são menos graves que os pecados dos outros órgãos do corpo. Aliás, a língua, já dizia a Bíblia, a língua do pecador é um instrumento de morte. Ela mata, mata a alma de quem ela fere e mata a própria alma de quem a possui. Então, como os pecados da língua, não é? Hoje em dia, são graves. Principalmente as blasfêmias contra o Espírito Santo, as blasfêmias contra as aparições de Nossa Senhora, as negações das aparições, lágrimas e mensagens dela, as negações das obras de salvação de Deus nesse tempo que são as aparições dos sagrados corações unidos a tantos videntes em tantas nações da Terra. Devemos rezar a Santa Eulália para que ela nos livre dos pecados da língua contra a Nossa Senhora, contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra as aparições deles. Porque se nós tivermos cometido esse pecado, não adiantará comungar, ir na missa, rezar, nem também entupir a barriga de todos os pobres do mundo inteiro de comida. Porque essas obras todas serão obras mortas diante de Deus. Não terão valor. Portanto, que Santa Eulália nos livre dos pecados da língua, não é? E no dia 7 de fevereiro, portanto, ela virá com São João e Maria Santíssima no aniversário das aparições para a grande festa dos 16 anos. Será com certeza um dia lindo, de muitas bênçãos. Para quem crê piamente, firmemente, nas aparições, nas mensagens daqui, vai ser um dia de muitas bênçãos. Para quem não crê e até já negou essas aparições aqui, vai ser um dia só de remorso na consciência, de tormento na consciência. Porque quem não crê, não tem nada que fazer aqui no dia. Não tem nada para a pessoa que não acredita aqui. E ela, onde quer que esteja, com certeza naquele dia, será muito atormentada pela voz de Deus, pelo dedo de Deus na sua consciência. Porque não pensem que os maus, que não obedecem as mensagens de Nossa Senhora, que negam as mensagens dela aqui, as aparições dela aqui, não pensem que eles têm sossego na alma, na vida, não. Porque eles não têm. O dedo de Deus oprime a consciência deles noite e dia sem cessar. porque eles sabem que é verdade e atacaram a verdade, negaram a verdade, se levantaram contra a verdade, lutaram, trabalharam contra a verdade. E eles sabem que o pecado deles não tem perdão. Por isso, eles nunca têm paz. Nunca. E não tem volta. não tem segunda chance. Por isso, no dia 7 de fevereiro, feliz a alma que triunfou do demônio, que triunfou das dúvidas, que triunfou das más línguas que difamavam esse lugar. Feliz a alma que triunfou da má vontade humana. Feliz a alma que triunfou do rio de águas que o dragão vomitou para tentar submergir a mulher vestida de sol nestas aparições aqui de Jacareí. Feliz a alma que triunfou de tudo isso, que resistiu de todos os movimentos, obras, pessoas, correntes que falavam contra essas aparições aqui e diziam não vá lá, não siga, saia de lá, deixe aquilo. abandone. Aquilo não é real, aquilo é ilusão. Feliz a alma que triunfou de tudo isso, que triunfou desse rio de águas que o dragão vomita, que não se deixou arrastar por esse rio de águas que o dragão vomitou durante todos esses 16 anos contra essas aparições aqui. Feliz a alma que triunfou, que nadou contra a corrente, contra a correnteza do rio que sai da boca do dragão contra essas aparições. Feliz a alma porque no próximo dia 7 de fevereiro essa alma com certeza terá muito, muitos frutos que oferecer de presente a Maria Santíssima e em troca terá muito amor dela a receber e a ganhar naquele dia. Feliz, feliz a alma que soube ter paciência, que soube ser forte, que soube ser corajoso, que soube ser valente, que soube dizer não, não seguirei teus maus conselhos, não seguirei tuas más palavras, não seguirei os teus conselhos venenosos que querem me afastar do local das aparições de Maria Santíssima em Jacareí não me arrastarás com o teu rio de água ó dragão feliz quem disse isso feliz quem soube triunfar feliz quem nunca vacilou quem nunca duvidou quem nunca hesitou um segundo sequer pois terá muito que oferecer a Maria Santíssima de presente naquele dia e muito amor também dela terá para receber em sua alma bem-aventurada a alma que foi forte que lutou com as armas da fé e mesmo se vendo sozinha cercada de bocas que só lhe falavam contra essas aparições feliz a alma que soube ser surda a todas essas vozes desprezar as vozes dessas pessoas por mais queridas que elas fossem e preferiu seguir só a voz da mulher vestida de sol que aqui aparece há 16 anos bem-aventurada essa alma pois ela com certeza no próximo dia 7 será um buquê de rosas perfumadas de muitas virtudes de muito amor para alegrar o coração de Maria Santíssima esmagado como está como disse Santana na mensagem por tanta ingratidão dos seres humanos já falei demais guardemos vou explicar agora Santana me apareceu às vezes a gente tem a ideia de que ela é uma velha porque ela teve Nossa Senhora com 44 anos morreu com um pouco mais de anos então a gente às vezes tem a ideia que Santa Ana é uma velha mas ela não veio a mim como uma velha pelo contrário ela parecia uma jovem belíssima tão bela que se eu não tivesse visto Nossa Senhora acharia que ela era a própria e era muito parecida com a filha muito muito parecida com Nossa Senhora na verdade nem parecia mãe e filha pareciam irmãs tão parecidas elas eram nos traços Santana tinha o olho verde não era azul era verde isso me encantou muito nela um verde assim tão profundo que eu nunca vi esse verde em grama nenhuma em árvore nenhuma em olho nenhum de ninguém um verde maravilhoso ela tinha um véu branco que descia da cabeça até os pés na cabeça tinha uma grinalda de rosas de muitas cores e o vestido dela também era branco e ela tinha aqui no peito bordado um A mas não era assim um A de forma como a gente vê era um A mais ou menos assim em letra dourada mais ou menos assim não sei desenhar mas era um A mais ou menos assim A de Ana não é e curioso nas duas mãos aqui no dorso das duas mãos dela ela tinha duas rosas douradas desabrochadas então quando Santa Ana fechava assim as mãos postas ficava uma rosa presa aqui na mão e outra rosa presa aqui e brilhava aquela rosa brilhava como se fosse como se fossem estrelas aquelas rosas e ela brilhava tanto também brilhava tanto que parecia assim que eu estava diante de uma estrela de uma verdadeira estrela diante de mim belíssima e a voz então não saberei descrever a doçura a ternura a meiguice da sua voz mesmo quando ela dizia aquelas coisas na mensagem né malditas as almas não sei o que lá não sei o que lá malditas as almas tarará tarará ela falava aquilo apesar de com uma dor profunda uma tristeza profunda ela dizia aquilo com tanta piedade ao mesmo tempo com tanta compaixão que parecia mais que santa ana é estava 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 se se lamentando se queixando do que se estivesse ameaçando aquelas almas que ela citou tão doce tão meiga ai nunca esquecerei nunca hoje a noite com certeza quando eu estiver quase dormindo vou me lembrar das palavras dela vou me lembrar do semblante do rosto mais brilhante que o sol dos olhos verdes 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 dos dentes que dentro da boca brilhavam enquanto ela falava dos dedos tão delicados que faziam gestos tão suaves do véu que descia tão lindamente da cabeça até os pés daquelas rosas douradas no dorso das mãos da voz da bondade do carinho que ela me demonstrava quando ela se referiu a mim na mensagem me falava também particularmente ela estendia para mim os braços como se quisesse me abraçar ou me pegar no colo me levar com ela não sei era um amor tão grande que eu senti naquela hora que acho que ela só não me abraçou porque Deus não era ainda a hora mas o desejo dela era esse sabe me pegar e me levar com ela para sempre embora vou dormir me lembrando disso hoje e todos os dias da minha vida também e no dia e no terceiro domingo de maio não sei nem que dia que cai ela voltará a mim outra vez outra vez há quantos anos eu já rezo a Santana sou devoto dela e imaginava como ela seria né porque na mística cidade de Deus se fala bastante dela mas não diz como ela seria e naquelas palavras duras naquelas letras duras no papel não dá para a gente entrever como é o ser de Santana a pessoa dela a sua bondade a sua doçura e hoje eu conheci eu conheci Santa Ana como ela verdadeiramente é conheci o timbre da sua voz como ela fala como ela falava como ela gesticulava como era ela como ela era eu agora conheço não como alguém de quem eu ouvi falar ou de quem eu li a respeito a partir de hoje eu a conheço como ela é verdadeiramente como se eu tivesse vivido ao mesmo tempo que ela há dois mil anos atrás que ventura que ventura eu tive que a minha língua é mudeça diante de um tão grande favor e que o coração só só o coração grite grite bem alto graças e louvores sejam dados a todo momento ao nome de Deus altíssimo e benditíssimo digníssimo nosso senhor ai ai pois é gente espero que vocês todos tenham recebido muitas bênçãos de Santa Ana na hora da aparição como eu disse a imagem dela que vocês adquiriram está benta por ela mesma isso é uma relíquia as gerações futuras que restarão no mundo depois dos castigos do triunfo de nossa hora enfim as gerações futuras que virão aqui quando souberem que vocês tem uma Santa Ana abençoada pela mesma pela própria enquanto as aparições aconteciam nossa eles vão assim querer querer dar um mundo para vocês em troca de vocês darem para eles essa Santa Ana porque eles vão entender muito bem o valor da relíquia que é essa imagem nossa senhora acho que vai ter gente que vai assim chorar como criança porque não esteve aqui na época das aparições porque não veio porque não porque perdeu tudo isso né então vocês tem consigo uma relíquia uma relíquia que depois que as aparições terminarem nossa senhora vai ser objeto de uma veneração tão grande que a gente que a gente agora nem consegue imaginar nem tem ideia essa Santa Ana benta por ela hoje é uma verdadeira relíquia será venerada como uma relíquia nas cidades onde quer que ela chegar depois nos tempos do reino de nossa senhora que maravilha tudo isso que felizardos vocês são né e que desgraçados são aqueles que podiam ter vindo hoje e por causa de um de um afeto banal e fútil a alguma pessoa alguma coisa desprezou tão grande graça né felizardos vocês são que ricos vocês são por terem vindo aqui hoje por não terem faltado por terem feito todo sacrifício para estarem presentes aqui vocês não tem ideia do que significa essa benção que santana deu para vocês e para essa imagem só no tempo e na eternidade no futuro é que nós teremos a correta avaliação de um tão grande dom mas chega já falei muito vamos agradecer a santana por esse cenáculo de hoje por essa aparição de hoje e que cada um de nós retorne para casa lembrando a mensagem que ela deu quem gravou a mensagem que ela deu escute de novo a gravação muitas e muitas vezes escute quantas vezes for preciso até que essa mensagem entre no coração e vocês também entrem no cerne dessa mensagem no espírito dessa mensagem compreendam o fundo dessa mensagem em profundidade essa mensagem por isso é preciso reescutar 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 muitas e muitas vezes a mesma mensagem até que ela produza o efeito dela esperado pela mãe de Deus em nós é preciso reescutar muitas e muitas vezes vamos nos consagrar a santa ana hoje especialmente nos dando e nos entregando totalmente a ela repitam comigo ó milagrosa santa ana mãe da virgem maria mãe de nosso senhor jesus cristo e nossa mãe eu me consagro a deus e a maria santíssima por meio de vós e de vossas mãos hoje e para sempre prometo vos viver como fiel católico obedecendo todas as mensagens da vossa filha maria santíssima rezando o sacratíssimo rosário dela e todas as orações que ela mesma me deu e vivendo para trabalhar para torná-la conhecida amada e obedecida por todos para que assim jesus cristo seja obedecido conhecido e reine nas almas do mundo inteiro ó misericordiosíssima santa ana por misericórdia aceitai a humilde oferta de mim mesmo que hoje eu vos faço solenemente neste local sagrado das aparições guardai-me protegei-me defendei-me fortalecei-me em minhas fraquezas para que servindo a deus e a maria santíssima convosco e por meio de vós todos os dias da minha vida possam um dia ir agradecer-vos e louvar a deus e a maria santíssima junto convosco por toda a eternidade amém assim seja vamos cantar a santana terminando gloriosamente o nosso cenáculo a ano eu louvarei por toda minha vida a mãe da virgem maria fiel sempre serei no céu no céu a ano eu louvarei no céu no céu a ano eu louvarei a ano eu louvarei de noite e de dia e a virgem maria com ela sempre amarei no céu no céu no céu a ano eu louvarei no céu no céu a ano eu louvarei viva viva santa ana viva maria santíssima viva santa ana viva maria santíssima viva mãe de deus e nossa mãe viva são joaquim viva são josé mais sorte viva santa ana viva viva de nossa senhora viva mãe da nossa mãe do céu mais sorte viva santa ana viva mãe da nossa mãe viva santa ana nossa protetora nossa rainha mais forte aplaudindo viva santa ana vamos em paz na paz de nosso senhor jesus cristo se deus quiser para os próximos cenáculos eu escrevo esse hino de santana que repentinamente me foi inspirado eu nem tive tempo de compor nada vou organizá-lo melhor para a gente poder cantá-lo aqui sempre o ano inteiro em louvor de santana para que ela seja conhecida mais amada mais glorificada para que assim maria sua filha seja mais amada mais conhecida e glorificada por todos nós em nome do pai do filho e do espírito santo amém sábado agora nós não vamos ter a intercessão das duas horas da tarde só nos vemos portanto domingo às nove horas da manhã já em clima de festa de aniversário das aparições pois vai estar fazendo dezesseis anos dessas benditas aparições de Jacareí viva rainha mensageira da paz viva os dezesseis anos das aparições vamos em paz viva os dezesseis anos viva os dezesseis anos em paz viva os dezesseis anos viva os dezesseis anos E aí